Quero trazer a memória Só o que pode me dar esperança Não vou pensar em nada que me entristeça Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos Nem roubar a minha fé Não vou deixar que contamine a minha mente Não vou dar mechas, pois é isso que o inimigo quer Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim Se preparem, vão se arrepender Estou em Cristo, sou imbatível É claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado com Deus ou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada Armas pesadas Deus me deu Estou orando Me vigiando Me descansando em Deus Não vou deixar que contamine a minha mente Não vou dar mechas, pois é isso que o inimigo quer Mas sou louco para a mente Com as coisas lá de cima Não vou entregar os pontos, não Vou dar a volta por cima Se tentarem contra mim Se preparem, vão se arrepender E sou em Cristo, sou imbatível É claro que vou vencer E se quiserem jogar pesado com Deus ou prevalecer Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus Eu tenho escudo e a espada Armas pesadas Deus me deu Estou orando Me vigiando Me descansando em Deus Vou profetizar minha vitória Eu tomo posse dela aqui agora E te agradeço, ó Deus Oh, meu Deus, eu te agradeço Te agradeço, Senhor E te agradeço, ó Deus Eu te agradeço, ó Deus